Buenas galera, que é Paluash iniciando mais um vídeo de Factorio e concretizamos a nossa base, olha isso cara, eu concretizamos até mais do que planejado e demorou pacas, eu até fiz um bagulho aqui para tentar agilizar, agora eu posso tirar ele, eu só uso a nossa coisa vermelha aqui, oita Opa, não posso tirar tudo, aí, aí, aí os nossos robôzinhos aí ó, tiram pacas, eu mandei fazer vários robôs aqui, vamos ver se isso tem 11, aqui ó, eu botei alguns armazéns aqui, porque estava com problema de espaço né, hummm Tirar esse aqui também Eu não vou tirar esse aqui, porque vai dar trabalho, enfim, eu vou tirar esses dois aqui que não estão sendo utilizados, beleza Na verdade eu tirei alguma coisa errada Onde é que tá Essa esteira não era para ter tirado Ahn Cadê Aí Tirei sem querer a esteira, enfim Tá aqui É, vai acelerar, vai desacelerar, enfim Buenas Ahn Então nós concretizamos nossa base Oh, piada, vou até o final da série essa piada do concretizar Ahn Enfim Ahn Agora a gente tem que pensar no seguinte, a gente tem que fazer isso aqui né Para isso a gente tem que fazer várias coisas Algumas coisas inclusive a gente já tem feito A gente já tem a unidade motora elétrica e a unidade de processamento Então a gente precisaria, a gente já tem placa de aço Já temos concreto, já temos cano Hum Interessante E aqui precisa de 5 Deixa eu fazer uma coisa Ahn Aqui Eu quero fazer um teste aqui Ahn Então galera Quando é que a coisa vai fazer Ahn Aqui Aqui Então vamos botar aqui para fazer A torre de foguete Então a gente tem que fazer o seguinte Uma caixa solicitadora Faltar duas né Por que não Tá, eu preciso solicitar Ahn Aço Placa de processamento Roxa Unidade motora Vou pegar aqui Unidade motora E aqui eu vou botar os canos Então vamos ver galera Como é que tá A Pra cá Vou até mandar fazer uns Uns 5 provedor passivo Beleza Isso aqui É um provedor passivo Beleza Ahn Isso aqui é um provedor passivo Solicitadora Isso é um provedor passivo Eu tenho que ir lá embaixo Tem que ir lá embaixo Vem a parte dos canos Eu acho que aqui embaixo Não é Ahn Isso aqui deveria estar como provedor passivo Ahn Deixa eu pegar aqui Eu mandei fazer 5 né Torret Tem algum lugar que eu mandei fazer cano aqui Então eu vou botar aqui Ahn Tem que botar Boca aberta Então Opa É solicitadora Que eu preciso Aqui eu vou botar a placa de aço Já vou botar mais 5 aqui Eu botei mais que 5 Ahn Isso aqui ela vai botar pra cá Mas ela vai botar pra cá também É Ela vai fazer só até encher isso aqui São 2 slots É até bom Porque isso aqui ele tá Provendo lá por coisa né Então Eu tenho certeza Eu vou botar aqui Minhas cartas na manga Hum O que mais eu precisava lá pra torre Aço Ah tá o aço 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 Vamos ver aqui o aço Se tá provendo alguma coisa A princípio não Ele só tem esses Poucos Casos aqui 1,1k Ah não Eu tenho aqui Então é só botar a caixa provedora Isso Agora aqui ele tem acesso também Beleza Não sei como é que tá Onde é que tá o coisa de ferro Cara Pra garantir Que eu tenha Ferro Infinito Eu vou ver aqui E aqui ele vai fazer o trabalho Bruto Como diria o risão Brutalidade Ó Aqui tá faltando só isso aqui Mas como eu falei Cara É tanto trabalho Nós estamos no 12 E tem que ir até o 20 Cara É muito trabalho Não vou ficar Caçando alienígena Que nem louco E isso cara Detalhe Isso aqui é só pra fazer Um foguete Já tem todo o concreto Que precisa Falta unidade de motor Que ele tá fazendo E Placa de aço Que ele tá trazendo Como o trajeto é longo Eu devia ter feito pra cá Não é mais fácil Mas enfim O trajeto é muito longo Pra seguir Então ele começa a ficar lento Isso é uma coisa importante Galera Se tu vai fazer uma fábrica E usar robôs logísticos Tem que ser uma fábrica Compacta Não pode ser esse negócio Muito Espaçoso E tal Porque tu Tu vai gerar um Um problema De espaço De logística Se tu vai usar robô Cara Olha a distância Que ele tem que vir daqui Pegar a placa de aço E trazer aqui Isso é uma distância Pra cacete Cara O robô tem quase É mais lento Que a nossa velocidade De caminhar Então não vale A pena Ok Eu quero finalizar Essa série Porque eu acho Porque a próxima série A gente vai fazer Uma mega Mega Fábrica Cara Eu tenho motor Vermelho Tem Deixa eu tirar aqui Os motores Deixa eu ver Quantos que faltam 50 Eu quero agilizar Cara Deixa eu tirar Esses dois Aqui O que que tá faltando Aqui Carvão Ah não Aqui tá cheio Aqui ó Ele não consegue Trabalhar Enfim Motor Lubrificante Lubrificante Tem bastante Só tem que Agilizar Essa velocidade Cara Eu vou pedir Aqui Uns roxinhos Tô até perto Dos roxinhos Mas eles vão trazer Pra mim Um Dois Fazer dois Cartões Galera Quem acha Que eu tô fazendo Uma coisa simples Não Não é Só fazer A torre Do foguete Cara Pra Depois de fazer A torre Do foguete Eu tenho que fazer Toda uma estrutura Em volta Fazendo Esses itens Aqui ó Tem que fazer A unidade de controle De foguete O satélite Isso até tem que fazer Painel solar Acumulador básico Estrutura de baixa densidade Combustível de foguete Tem que fazer Combustível de foguete Tem que fazer Combustível sólido Tem que fazer Estrutura de baixa densidade Cara Esquece A gente vai precisar Muito 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 Petróleo Ó 500 Pra cada um Pra cada satélite Não sei quantos satélites vão Mas enfim Deixa eu ver Eu fiz o cartão Não Não fiz ainda Ó E ele não Dá conta Cara Não dá conta O outro lá Também tá atrasando Ele vai fazer Um agora Eu já vou mudar Fazer mais dois Cartões Cadê? Um, dois Vamos cartão Um foi E é o nível dois Nem é o nível três Nível três Precisa De Coisa alienígena O artefato alienígena E se eu contar aqui Um desses Precisa de quatro desses Que precisa de quatro desses Ou seja Quatro vezes quatro É seis É dois Então Vamos trabalhar um pouquinho longo Vamos já lá embaixo Cadê? Isso é outra coisa que tá longe Ó Olha a logística, cara Essa parte aqui Podia tá aqui em cima Tem um acesso muito maior O que eu preciso aqui? Aço E coisa Eu tenho Aço aqui E tenho Ahn Placa de ferro aqui Então, galera Vou fazer o seguinte Um, dois Aproveitar isso aqui Eu vou dar uma quebrada Ah Fiquei preocupado Mas não precisava Ahn E aqui Eu boto Eu tô misturando mesmo Não tô dando muita bola Ok Eu fiz dois, né Cadê o Ah Tô fazendo cartão ainda, cara Essa boca aberta Muy boca aberta Eu fiz o cartão aqui? Ele fiz Eu vou botar aqui mesmo Esse aqui que é o demorado, cara Ah, e eu mandei fazer esse aqui Que é mais complexo Aqui tá ele Tá, primeiro Eu tenho que fazer A Engrenagem Então Engrenagem Tá aqui Uh Dudududum Hum Mais um Mais um Mais um Aí eu toco Pra cá Ahn Pra fazer motor Eu preciso De cano De cano Também Ui Da porra Será que Então Vou botar mais um divisor Aqui E fazer Mais um Desse aqui Olha Eletricidade Então Aqui vai fazer Cano Eu nem precisava ter feito isso Aqui Eu já tenho metade das coisas Só fazer isso Aqui Aí Foi Vou botar aqui Agora A gente bota Aqui E aqui Botamos um aqui E aqui Eu mando fazer Unidade motora Agora a gente bota A saída aqui E botamos Um Desse aqui E agora Eu tenho que fazer Dois cartões Quatro cartões Eu posso botar aqui Por que não tá indo aqui Ah Porque aqui Tem que ser um sensor Inteligente Detalhe Aqui tem que ser Inteligente Mesmo É Tá certo Filtro Placa de aço E aqui Vai Esse Aqui Beleza Agora eu vou fazer Quatro Cinco Vou mandar fazer Cinco aqui Pra agilizar Esse aqui Ó Esse aqui tem que ficar Rápido Inclusive Vou roubar Esses dois E vou botar ali Esse aqui Já vai ficando Mais rápido Eu nem tinha Me ligado Cara Isso aqui Cabe mais Cartões Também Mais módulos De aceleração Então Vale a pena Pelo visto Agora tô cheio De coisa Deixa eu tirar Isso aqui Se bem que eu uso Bastante Na casa Tira só um Vai acelerar Bastante Isso aqui Deixa eu Um, dois, três, quatro Melhor Muito mais rápido Deixa eu ver Isso aqui Já tá feito Meu Minha plataforma De foguete Tá quase É demorado Cara Pra Cacete Eu não sei Se no inventário Cabre Dois Quatro K De coisa Não Na verdade De dois K E meio Vamos dizer De itens Não sei Enfim Tá aí Aproveitando Então Que eu tô gravando E tá demorando Um pouquinho Pras coisas Acontecerem Eu venho aqui Galera Eu resolvi Não automatizar Isso aqui Muito bem Eu queria fazer Um esquema de trem E tal Mas Galera É complicado Inclusive No próximo Mapa Não mato No próximo mapa Eu vou fazer Algum Mais automático Em que o Petróleo Seja mais Denso Galera Tem mais Quantidade De petróleo Porque é muito chato É Assim ó Acabou o petróleo Estalou o dedo Acabou o petróleo É muito chato Isso Então Eu vou fazer Pra que pelo menos O petróleo Não acabe Tão rápido Ó Aqui Aqui nem acumula Petróleo mais Aqui ó Aqui tá cheio Não acumula Eu vou lá no outro Que eu sei que ainda Deve acumular um pouquinho Se não acumula Eu acho que eu não desvazia Os tanques ainda Mas Tá muito chato Eu vou ter que Eu tenho que ir nesse Debaixo daqui a pouco Ó Aí ó Aqui tá catando Bastante petróleo Cara E eu acho que até Foi um erro meu Que só vem no Save errado Também É Tem essa coisa Que ele insiste Salvar no save Tu quer salvar no outro Tudo bem Ó A última vez Pelo menos eu salvei Certo Ó Já tá terminando Aqui tem uma coisa De ferro Ó Pode fazer um Puxar um caminho Pra cá Ó Puxa aqui assim ó Puxa esse ferro Pro ladinho Eu tenho que cuidar Porque aqui eles O trem pega O trem pega Se bem que eu posso Ser atropelado Pelo trem Já fui Eu já pulei do trem Movimento E sobrevi Então Tá bom Ok Agora a gente tá aqui No concretinho Até o caminhão Tá legal Onde é que tá Minha fábrica ali Aí ó Mais dois Ó Velocidade máxima Cara Quer dizer Não é máxima Porque tem que ter o três Né Ó Eu tenho Esse petróleo Aqui embaixo Pra pegar Só que tem que eliminar Essa colmeia Inclusive Nasceu uma nova Aqui Isso aqui é nova Eu acho Temos esses montinhos Aqui Tem um montinho Aqui Um montinho Aqui ó Cara Acho que eu vou tentar Ver aqui Esse aqui nasceu de novo Eu sei como é Eu tinha matado ela Eu acho Não Pior que eu não cheguei nela Mas ó Eu já tô aqui assim ó Mais um pouquinho Eu chego lá E ali Eu acho que vai ter que ser De trem Mesmo Eu tenho que fazer Uma bela fábrica De coisa Levar um bocado De metal E fazer Os barris Lá mesmo Também que eu posso Fazer um Um Dois Botar dois vagões Da frente Sei lá Carrega E de trás Descarrega Né Posso fazer isso também Ele é bem tranquilo Ele tem essa opção E agora Como é que tá aqui Agora tá dando conta Isto aí ó Muito bem Cara Ó Eu tô ficando bom No jogo Cara E sabe qual é o bom Diz aqui Se eu Se eu vier aqui Pegar essa colmeia Aqui ó Eu posso Olha o tamanho Dessa colmeia de cima Meu Deus Mas enfim Se bem que eu alimei Mas bem grande Aqui assim Tinha uma gigante E Pessoal que fala Fazer base Vou catar o deserto Fazer base É melhor Esses campinhos Aqui ó Descampado O deserto Tem muita árvore morta Muita Até pior Isso aqui é mancha É mancha Eu achei que talvez Se fosse um menério Mas é mancha Então eu vou vir aqui Botar aqui Inclusive botar um Uns radares Aqui pra Pra ver se descobre Mais alguma coisa Do terreno Né Que negócio agora É catar petróleo Né cara É o que sobrou Nossa Onde é que eu tô Oh yeah Ah eu andei brincando Eu andei brincando Peguei uns 3 Tanques de guerra Já Mas é que eu comecei A brincar bastante Galera Porque Porque Essas cometas Tá vindo A poluição Já é Tanta Opa Aqui ó A poluição Já é tanto Chega a ficar vermelho No meio Que tá vindo Alienígena verde Alienígena verde Pra você ter ideia Quando eu boto Essas torres Aqui ó Botei esse conjunto Aqui Já é pouco Cara Eu acho Inclusive Vou ampliar Onde é que tá Minhas torres Aqui Acho que vou fazer Assim Vou pedir aqui Muro 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 200 muros Ó Esse aqui É a galera Pegando um muro Nossa Parece uma minhoca Né Onde é que tá Meus muros Beleza Eu vou limpar Esse aqui E vou copiar Olha isso Cara Vamos tirar aqui Ó Eu vou ter Pedir mais Muro 600 muros Vamos ver Não Tira tudo Inclusive Deveria ter Torre a laser Aqui Pedir 100 Também Aqui 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 tem um problema Por causa do Do alcance Né Cara Deixa eu Bem Vou esperar aqui Um pouquinho Deixa eu ver Como é que tá Aqui Ó Fez uma torre De foguete Cara Olha o tamanho Dela Ele não dá Pra girar Ó Precisa Abaixo E ele ainda Tem que fazer O foguete Cara Ele não diz Quanto precisa Cara Então eu tenho que fazer A fábrica De preferência Aqui Próxima E eu só Aqui Próxima Na verdade Tirar e sair daqui Botar pro lado De cá Nessa pontinha Aqui E fazer a fábrica Em volta Né Nossa Deveu até Pra quebrar Enfim Vamos testar Essa nossa torre Longe daqui Ó Vou botar aqui Não gostei Não gostei O tempo De retorno É muito baixo Cara É também Tem pouco Pouca Nave Né Cara Deixa eu Inclusive Pedi aqui De novo Os motores Que pra fazer Os robôs Ó Não sei Por que Não faço Mandou fazer Logo o chassi Cara Vou mandar Fazer Chassi Mesmo Deixa eu ver Eu tenho Quantos montadores Nenhuma Então vou mandar Fazer Fazer mais duas Montadores Chassi É Negócio Automatizar Mesmo Cara Foda-se Acabou o tempo Agora o negócio É automatização Aproveitar aqui Ó Hum O que eu vou mandar Fazer aqui Fazer aqui Chassi Chassi Né Descubro Onde é Que fica O chassi Aqui Pra isso Eu tenho Que botar Várias Coisas Aqui Deixa eu Botar Vou botar Uma caixa Solicitadora Só E uma Caixa Provedora Caixa 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 Provedora Aí Hum Agora bota Esse aqui virado Pra lá Esse aqui virado Pra cá Energiza Tu vai pedir Bateria Motor E Aço E placa De circuito Verde Beleza Esse aqui Vai automatizar Pra cacete Cara Você não tem noção Ou tem Não sei Não sei Se você tem noção Quem Quem que joga Esse jogo Galera É uma boa Quem joga Factory Dá um comentário Eu jogo E aí a gente vai Tentar até Dar uma jogatina Junto Quem sabe Né Cara Eu tô com Eu tô Caralho Eles vão ficar Tudo em cima Aqui ó Tô com circuito A mais Tô com plástico A mais Nossa Uh Tem um monte De robôzinho Aqui Agora sim Roubei todos São meus São meus robôs Beleza Cara Deixa eu botar Aqui Vou botar Aqui ó Beleza Então Eu tenho que Botar uma Fábrica Beleza Beleza Tem energia Eu não sei se é a 1 Mas eu acho que não é Duvido Deve ser um negócio Quase infinito Aqui Aqui ó São 10 estruturas De baixa densidade 10 combustíveis De foguete E 10 unidades De controle De foguete Hum E aí eu vou poder Fazer um foguete Pra sair daqui É isso Ah Isso aqui Ainda é Parte De foguete Galera Caralho Vou fazer o seguinte Vou cancelar esse E cancelar esse Vou fazer um desses Pra fazer vários desses Então o que que eu vou fazer aqui Vou pegar isso aqui Vou mandar fazer Isso aqui Precisava Dessas caixas De uma dessas E uma dessas Vamos tirar E vamos mandar fazer De novo Um Dois Hum 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 Um Dois Agora a ação começou Galera Agora O bicho Vai pegar Tá Eu preciso de Placa vermelha Placa verde E ela vai botar No sistema Ela Foda-se Ela que vai trabalhar Aí ó Começou a botar Tá trazendo só A vermelhinha Cadê Cadê a verde Cara Deixa eu botar a verde Olha Já vai trabalhar A medida que ela vai fazendo Eu vou botar nela mesma As quatro Botou uma Devolvi uma Boto quatro E quando ela fizer As quatro Eu já faço Manualmente A segunda Aqui Ó Botou uma Botei uma Vamos acelerar ela Aqui ele dá conta Com certeza Ó Botou um Acelerou um Ó Vai ficar rápido Isso aqui Cara Aí Tá me carregando Ainda aqui Ó Aqui ó Tá vendo Que não tá fazendo O que que eu vou fazer Galera Eu vou anular Esses dois aqui Pra parar de fazer Aqui Ó Eu não quero mais Que ele faça Então eu vou botar aqui Como provedor Ah não É aqui Nossa Cadê o provedor Ah não tem provedor Pior Então Aí Então eu vou fazer aqui um Um Cartão É Só dá pra fazer um Ó Aqui ele já tá trabalhando Rápido Tá fazendo um monte Cartão Beleza Ó Onde é que eu tenho que botar A mesa aqui né Aqui eu boto Cadê Aqui Opa Aqui Ô Cadê Pai Eu quero fazer um Bagulho automatizado Né Cara Eu tô aqui É É brincando Por enquanto Né Aí ó Yeah Eu vou brincar Aqui um pouquinho Galera E fazer cartão De segundo Nível 2 Aqui E Na verdade Cadê Eu vou fazer aqui O seguinte Tu 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 Aqui Sketch Sketch Não esquece disso Ok Eu vou botar Esse aqui Hum 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 Dada Vou botar mais um Provedor Soli Não Provedor Botar aqui Ele precisa Também De Então eu preciso De uma solicitadora Mesmo É Eu ia fazer merda Aqui Mas não Preciso De uma solicitadora Pra ter 50 Desse Aí Trouxe Eu esqueci De Puxar E ele vai Fazer Bota Pé Não Aí ó Não é nível 2 Mas já Dá conta Vou fazer um De nível 2 Aqui E agora É só fazer Isso aqui Toda hora Que eu quero Ó Tá provendo Então eu vou Botar uma caixa Solicitadora Aqui embaixo Cancela Hum Eu tenho que fazer Isso aqui em off Não adianta Então isso aqui Vai só solicitar Isso aqui E vai tocar Pra dentro Mas tem que ter Energia Ó Já tem 6 Cara E eu mal comecei Brincadeira Hein Então galera Acho que vou ficando Por aqui Foi um vídeo bom A gente Começou A trabalhar Mesmo em fábrica Cara Claro O que a gente Tá usando Basicamente Ah Inclusive Vou tirar Esse aqui Cadê Aqui ó Tipo Já faz Tudo automático Deixa eu Lagar Esse aqui Aqui Eu tenho que Lagar Esse 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 E esse Que é Passivo Tá É passivo Mas ele Já vai Encher Isso aqui Inclusive Aqui Já pode Botar 30 Ele já Toca aqui Direto Pra dentro Beleza Isso Me faz Me poupa Cara O serviço De botar Mais Uma coisa Inclusive Eu podia Poupar E não Botar Esse aqui Podia Deixar Aqui Por algum Motivo De vez em quando Dá uns Picos De energia Que falta Em tudo Mas beleza Galera Aqui Tá Nossa torre De foguete Nós estamos Começando A construir O foguete Agora A gente Tem que Pro combustível De foguete E estrutura De baixa densidade Eu já Desliguei Lá em cima Uma Fábrica Inclusive Eu acho Que paro Ah tá vindo Ainda aqui Inclusive Essa fábrica Eu desliguei Por que? Porque eu tava gastando Todo meu petróleo pesado O que eu posso fazer aqui? Eu posso Sei lá Mandar Fazer combustível sólido O petróleo pesado Né? É uma boa E aí A partir disso Eu vou trabalhar Um O E ao ver De sair daqui Ó Ter essa Saída aqui Porque não existe mais Ó Eu vou trabalhar E fazer combustível Opa Opa Tirei um a mais Aí Então aqui Eu faço um Só aqui Eu tenho que fazer um Uma rampinha Então aqui Eu faço Tiro Aqui Beleza E aqui Eu puxo Minha esteira Pra fornecer Nada mais Nada menos Do que Combustível Sólido Só que pra isso Eu tenho que ligar Um caninho aqui Ó Que tá desligado Ó Se não me engano É esse aqui Veio Veio Ó Ele vai encher Só que Acho que Nosso petróleo Leve Nosso petróleo Pesado Mas ele mal tem Tem petróleo Leve Que eu posso fazer Aqui também Eu tô cheio Desse petróleo Aqui Então Eu poderia Botar aqui Pra fazer Isso aqui Ó Combustível Sólido Então eu vou Trabalhar isso aqui No próximo vídeo Nós vamos Trabalhar Fazer o petróleo E esse final Da série Vai ser O final sim Que a gente realmente Vai fazer fábrica Não vai ser Negócio que eu vou fazer Tudo em off Posso fazer tudo em on No máximo É catar petróleo Lá fora Beleza galera Então tá Muito obrigado Favorite o vídeo Curta E compartilhe nas redes sociais Quem gostou desse vídeo E é bom sempre olhar Porque aqui assim Ó Tem um botãozinho Ó Fica mudo Enfim Muito obrigado galera E até o próximo vídeo Valeu Falou Tchau Tchau Tchau